Olá crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, fiquem atentos, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a oração do anjinho da guarda. Vamos rezar para que o nosso anjinho nos proteja, nos guarde e nos ilumine sempre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, crianças, olhar como está o tempo hoje. Observem aí, das janelas das suas casas, tá bom? Será que o tempo está ensolarado? Será que o tempo está encoberto? Será que o tempo está nublado? Ou será que o tempo está chuvoso? Observem aí, tá certo? Vamos agora, crianças, olhar que dia do mês é hoje. Marquem aí nos calendários de vocês. Hoje é dia 23. Olha aqui, o 2 e o 3. Marquem aí, tá certo? Hoje é 23 de setembro de 2020, uma quarta-feira. Já estamos no meio da semana. Vamos agora, crianças, fazer a nossa chamadinha. Prestem atenção, hein? Boa tarde, José Augusto. Boa tarde, hoje eu estou tão feliz. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, meu coração é quem diz. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, vamos sorrir e cantar. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, meu coração é quem diz. Boa tarde, Milena. Boa tarde, boa tarde, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Um beijão para todos vocês. Vamos agora, crianças, ouvir a música As Árvores Balançam. Vocês conhecem, tá bom? Vamos seguir conforme os movimentos que a Tia ensinou para vocês. Vamos ver quem lembra, hein? As árvores balançam, 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 balançam com a brisa. A linda flor se inclina, se inclina, se inclina, se inclina com a brisa. Os passarinhos voam, sim, voam, sim, voam, os passarinhos voam, sim, voam com a brisa. O coelhinho pula, sim, pula, sim, pula. O coelhinho pula, sim, pula com a brisa. Agora, crianças, vamos para a nossa historinha de hoje. Hoje, nossa historinha será As Flores da Primavera. Prestem atenção, hein? As Flores da Primavera. A primeira estação do ano é o verão. O luminoso verão. Depois, vem o outono. É quando as folhas começam a cair das árvores. E aí, vem o inverno. E a seguir, a estação de que eu mais gosto. A Primavera. Aí, eu fico na maior alegria. Porque eu posso passar uns dias numa margarida. Ou o fim de semana numa rosa. Eu posso passar uma temporada com o Narciso. Ou passar uns claros dias num lírio. Eu posso preferir ir morar numa dália. Ou fazer um pouco de turismo numa tulipa. Posso perfumar-me todo dentro de um cravo. Ou passar luminosas tardes no centro de um girassol. E posso ficar pensando que o mundo inteiro é um lindo e eterno jardim. Fim. Vamos agora, crianças, para a nossa atividade de hoje. Prestem atenção, hein? Vamos comemorar o dia da árvore. Cobrindo, pintando e enfeitando a nossa amiguinha. Conto com seu carinho. Nós comemoramos o dia da árvore no dia 21 de setembro, né? Mas, nesta semana, como nós estamos trabalhando primavera, nós vamos fazer essa atividade também sobre o dia da árvore, tá bom? Porque a árvore também faz parte da nossa primavera. Então, crianças, vocês vão cobrir, vocês vão pintar, vocês vão fazer colagem com bolinhas de papel. Ou fazer colagem com papelzinhos picados. Então, essa atividade aqui, crianças, fica para que vocês façam como vocês quiserem. Enfeitem, pintem, como vocês quiserem. Usem a criatividade, tá bom? Um beijão da tia, um abraço e até amanhã com mais uma videoaula. Tchau, tchau!